Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Perfumolândia. Meu nome é Bruna Santos e esse é mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu estou aqui trazendo para vocês as minhas primeiras impressões a respeito de alguns lançamentos lá da Parfum Marie. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like maroto que ajuda bastante a gente aqui no canal e bora para o vídeo! Bom gente, para quem não sabe, a Parfum Marie é uma excelente marca de contratipo com um ótimo custo-benefício que eu já vim recomendando para vocês há algum tempo aqui no canal. Vou deixar no card aqui também outros vídeos de resenhas de perfumes que eu já fiz da Parfum Marie aqui no canal Perfumolândia e vou começar esse vídeo falando de dois produtos que talvez vocês não conheçam, tá? Além dos perfumes, a Parfum Marie também trabalha com alguns hidratantes corporais, sabonete em barra, sabonete líquido, né? Que é esse daqui, ó, por exemplo, é com a fragrância de erva doce, tem de outras fragrâncias lá também, embalagem eu achei muito bonita, né? E tem também os aromatizantes, né, de ambiente. Esse daqui, por exemplo, o nome dele é Pontal, ele tem bastante o cheiro de bambu, tá? É uma delícia aqui, tanto é que a gente já usou bastante, não sei se vai dar para vocês verem aí, eu já estou quase no final, tá bom? Esse aromatizante de ambiente é muito gostoso para perfumar a casa e tudo mais, tem aquele cheirinho de bambu que eu adoro. Então fica a sugestão para vocês estarem conhecendo aí os demais produtos lá do site da Parfum Marie, tá? Todos com ótimo preço, ótimo custo-benefício e de muita qualidade. Para quem já viu os outros vídeos, né, da Parfum Marie que tem aqui no canal, viu que antes os perfumes não vinham com caixinha, né? Claro que sempre vem muito bem embalado, bem protegido, mas eles não tinham caixinha, vinha só o frasco mesmo do perfume, que é muito bonitinho, né? Lembra aí alguns frascos aí da Jo Malone e tudo mais. Eu acho bastante bonita a apresentação dos frascos e agora eles trouxeram aqui nessas caixinhas. Que particularmente eu não achei bacana porque é muito sensível, muito molinho e acaba amassando com facilidade. E esse daqui veio realmente amassado e tudo mais, então acaba prejudicando um pouco a apresentação do perfume, né? Lógico que eu sou chata, exigente e tudo mais, mas esse é apenas o meu ponto de vista, né? Então vamos aos perfumes que realmente é o que importa e eles são maravilhosos. Eu vou começar esse vídeo falando para vocês aqui do Zurich, que ele é contratipo do perfume Legend, da Mont Blanc, tá? É lançamento lá da Parfum Marie. Eu vou estar passando as minhas primeiras impressões a respeito dessa fragrância para vocês. Vou borrifar aqui na minha fitinha olfativa. Para quem não conhece, né? O Legend, da Mont Blanc, ele é um perfume que tem bastante semelhança com o Fierce, né? De Abercrombie Fit, que é um perfume muito gostoso, ideal para você estar usando no seu dia a dia, ambiente de trabalho. Ele é muito versátil, muito gostoso, né? Bastante fresco. E realmente aqui o Zurich, da Parfum Marie, atingiu alta similaridade com o Legend, da Mont Blanc, tá? Realmente ficou muito similar. É um perfume que eu gosto bastante, como eu falei para vocês. É um perfume até que dá para ser usado como perfume assinatura. Sabe aquele perfume para você usar todo dia, para ir para a faculdade, para trabalhar? É um perfume agradável, que não vai agredir o olfato das pessoas ao seu redor. É um perfume que traz um frescor, uma vitalidade, uma coisa assim bem autoastral. É um perfume que eu gosto bastante e realmente aqui o Zurich, lá da Parfum Marie, atingiu alta similaridade com o Legend, da Mont Blanc. Ele é um perfume que tem bastante bergamota, folha de abacaxi, lavanda, musky. É um perfume bem fresco, né? Como eu mencionei para vocês anteriormente. Realmente atingiu alta similaridade. Então eu recomendo demais para vocês aqui o Zurich, lá da Parfum Marie, que ficou show de bola. Contra tipo do Legend, da Mont Blanc. E o próximo perfume é esse carinha aqui, que é o Monty Ray. Que ele é contra tipo do The One, da Dolce Cabana. Realmente é um perfume gostoso, bastante floral, né? Vou estar borrifando ele aqui na fita para estar falando um pouco a respeito da fragrância para vocês. E esse daqui, né? Para quem gosta do The One, que é um perfume floral oriental. Vai gostar bastante aqui do Monty Ray, assim como o The One. Ele é um perfume gostoso, né? Esse daqui também atingiu uma boa similaridade com o The One, da Dolce Cabana. Que é um perfume bastante floral, como eu falei para vocês. Tem uma nota de jasmin aqui muito evidente. E tem também uma abertura um pouco mais frutada, né? Com a nota de pera. Que está bem evidente aqui no Monty Ray, lá da Parfum Marie. Ele tem também a nota de mandarina, veitiver, bergamota e baunilha, né? Que é bastante evidente aqui nessa fragrância. Juntamente com a nota de jasmin. Atingiu boa similaridade aí com o The One. Para quem já gosta da fragrância, vale a pena estar conhecendo esse carinha aqui também. É engraçado, né? Que a nota de baunilha, juntamente com as outras notas, cria meio que um acorde levemente achocolatado. Que lembra até chocolate branco aqui nesse perfume. Realmente é bem agradável de se sentir. E é um perfume para você estar usando mais, assim, nas saídas noturnas, tá? Não é um perfume indicado para você estar usando num dia quente, de repente. Que aí corre o risco de desandar na sua pele. Então fica a sugestão aqui para você de um bom contratipo do The One, de Dolce Cabana. E agora eu vou falar aqui do Pretória. Que ele é contratipo do Le Male, de Ampou Gaultier. Esse daqui eu confesso para vocês que quando chegou eu já senti ele, tá? Realmente eu gostei bastante. Tem essa vibe mentolada, deliciosa, bastante fresca, né? Que é bem evidente no Le Male, de Ampou Gaultier. Tá muito evidente aqui a nota de lavanda, a nota de canela, tá? A nota de menta. Tá muito evidente aqui no Pretória, lá da Parfum Marie. Realmente ficou muito gostoso aqui esse contratipo. É engraçado que a nota de menta aqui é bastante fresca, realmente, né? Nossa fragrância até desobstrui aqui as vias aéreas. Realmente é muito gostoso. Uma nota de menta deliciosa que foi aplicada aqui nessa fragrância, né? No caso aqui, o Pretória, lá da Parfum Marie. Ele tem baunilha, flor de laranjeira, bergamota, né? Além da nota de lavanda, canela, cardamomo. Que tá muito evidente aqui nesse perfume, né? Como eu falei pra vocês, atingiu alta similaridade. E gostei desse acorde aqui de menta que ficou sensacional, sabe? Traz um aspecto bem gelado aqui pra esse perfume. Então, pra quem já gosta, né? Do Le Male, de Ampou Gaultier, que é um perfume até um pouco mais fresco, né? Uma menta mais evidente, de repente um pouco mais versátil. Fica aqui uma ótima sugestão pra você do Pretória, lá da Parfum Marie. É claro que esse vídeo é um vídeo de primeiras impressões pra tá avaliando aqui a questão da fragrância. E se você quiser uma resinha completa, né? Pra gente tá testando a questão da performance e tudo mais, deixa aqui nos comentários pra gente providenciar pra vocês posteriormente. E pra finalizar com chave de ouro, vou falar aqui a respeito do Brisbane, que ele é contratipo do Amor Amor da Cacharel, tá? Que é um perfume bastante frutado, bem gostoso, né? Vamos ver como é que ficou aqui o da Parfum Marie. Hum, realmente ficou muito gostoso, viu? Tem aquela nota, assim, de cassis, né? Que é bastante evidente no Amor Amor, que eu gosto bastante. Já deu pra sentir aqui o cassis logo na abertura, né? Um perfume bastante, assim, frutado, bastante gostoso, né? Com algumas frutas um pouco mais cítricas, algumas frutas um pouco mais doces, né? Realmente ficou bastante equilibrado aqui, já logo na saída aqui, o Brisbane lá da Parfum Marie. É um perfume que tem nota de damasco, laranja, bergamota, toranja, tangerina, né? É um perfume muito gostoso, tem nota de baunilha também aqui nessa fragrância. Realmente ficou bem similar ao Amor Amor de Cacharel. Gostei bastante aqui do Brisbane. Tem também um acorde floral, né? Com jasmin, rosa e tudo mais. É um perfume bastante equilibrado, né? Gostei bastante aqui da similaridade também do acorde aqui das notas, que traz bastante, assim, logo, né? Na memória, de primeira impressão, assim, já, o Amor Amor de Cacharel, o que é muito importante, né? Quando se faz aqui um contratipo. Passado alguns minutinhos, dá pra sentir bastante evidente aqui a laranja, toranja, tangerina, né? Bergamota, cassis, um fundinho de baunilha com damasco. Realmente chega até da água na boca, né? Realmente eu gostei bastante aqui. Se você já gosta do Amor Amor, tá aí agora uma ótima opção aqui de contratipo lá com o pessoal da Parfum Marie. Bom, então essas foram as minhas primeiras impressões a respeito aqui de quatro perfumes lá da Parfum Marie, né? Dois perfumes femininos e dois masculinos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem o cupom de desconto PERFUMOLANDIA10 pra você ter 10% de desconto lá no site da Parfum Marie. Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau.